Nós vamos agora conversar com o Vaini Luiz Barreira, ele que é gerente de conscientização sobre segurança cibernética em Portugal. Vaini, boa tarde para você. Obrigado pela participação aqui na Record News. Boa tarde, Tiago. Eu que agradeço o convite. Vaini, a gente começa falando sobre a reportagem, pessoas caindo nos mais variados tipos de golpes. Normalmente são pessoas que tornaram algum tipo de dado pessoal, tornando público. Como é que as pessoas podem evitar esse tipo de golpe? Existem basicamente dois vetores muito usados pelos criminosos para a aplicação desses golpes digitais. Um deles é a obtenção de dados pessoais em redes sociais, onde a própria vítima publica muito da sua vida, das suas informações em redes sociais. E através dessas redes, ou mesmo algumas buscas um pouco mais avançadas no Google, é possível obter essas informações e através dessas informações que os criminosos aplicam os golpes. Um outro vetor também muito usado é através dos vazamentos de dados que acontecem nas empresas. Então, por exemplo, você tem um cadastro num banco, por exemplo, esse banco sofre um vazamento de dados, e aí muitas vezes esses seus dados, os dados pessoais, eles são vendidos pelos criminosos no que nós chamamos de dark web. Então, tem um golpe que está sendo bem comum hoje em dia, que a pessoa anuncia alguma coisa num site de venda e põe o telefone para o interessado entrar em contato com a pessoa. Sei lá, vai vender uma geladeira, um pneu, qualquer coisa lá. E, de repente, o criminoso pega o telefone e liga para a pessoa dizendo que é do site e manda um código de acesso. Esse código faz a transferência do aplicativo de mensagem, que é o WhatsApp, para o telefone do bandido. Como é que funciona isso? Para que precisa desse código? Esse é o código que a gente chama de segundo fator de autenticação. Ele é usado justamente para tentar proteger o usuário, mas muitas vezes é através desse código que o criminoso consegue realizar a transação. Então, é importante que o usuário, de maneira nenhuma, informe, após ele ter efetuado um cadastro e venha uma confirmação, normalmente no SMS, no celular do usuário, é muito importante que ele não informe esse código para ninguém. O que os golpistas fazem é, eles ficam monitorando esses sites e assim que eles descobrem que o usuário fez uma publicação, eles sabem que esse usuário vai receber esse código, normalmente ele colocou o telefone dele lá, e aí, imediatamente, eles ligam, eles tentam se passar pelo time de suporte desse serviço e solicitam esse SMS, esse código para o usuário. Então, de maneira nenhuma, fornecer esse código por telefone. Nesse caso, por exemplo, não é uma clodagem, né? Na verdade, é a transferência do WhatsApp para outro aparelho, né? A pessoa, às vezes, fica confundindo, né? Clonar o meu WhatsApp, não é bem assim, né? A transferência do WhatsApp de um aparelho para o outro. Por isso que esse código não é, não pode ser passado para que isso não aconteça. Agora, Vaini, me diz uma coisa, mesmo no escândalo da Lava Jato, né? Em que ministros e outras autoridades tiveram os seus celulares invadidos, o que ocorreu foi uma falha de quem usa os aplicativos, não é isso? Falta atenção da nossa parte em relação à segurança dos nossos próprios dados? Exato. No caso da Vasa Jato, os celulares, na verdade, eles não foram invadidos, né? Foi explorada uma falha ali de operação na caixa postal dos celulares. E sim, com certeza, pode-se atribuir a falha, essa falha aos usuários. Exatamente esse mesmo recurso de segurança, que é o segundo fator de autenticação. Se ele tivesse sido habilitado, esse golpe da Vasa Jato não teria como ter ocorrido. Agora, como é que a gente faz para blindar os nossos aplicativos, os nossos celulares, dessas invasões? Tem esquema para reforçar essas senhas e códigos de acesso? Não, é o que eu costumo falar. Comportamento seguro é a melhor maneira de proteção. Então, sempre, é o básico da segurança, sempre manter os aplicativos atualizados, procurar sempre usar uma senha forte, que envolva ali letras, números, caracteres especiais. Nunca usar uma palavra como senha que seja uma palavra de dicionário, não importa o idioma como senha. Nunca usar informação pessoal também como senha. Muita gente usa nome do pet, data de nascimento do filho. Isso é muito fácil por sistemas ser descoberto. Outra dica também, nunca repetir a mesma senha em mais de um serviço da internet. Porque se ocorrer o vazamento, se o criminoso tiver acesso a uma senha, se a pessoa usa essa mesma senha para vários outros serviços, ele vai passar a ter acesso a vários serviços da vítima. E também evitar anotar essas senhas e deixar guardado em algum lugar, né? Porque, às vezes, tem muita senha diferente, né? Para a gente ter mais segurança, e a gente, ah, vou anotar aqui para deixar guardado, né? Isso aí pode ser perigoso também. Não, sem dúvidas. Existem hoje aplicativos, aplicativos grátis, que você pode fazer o gerenciamento das suas senhas. Inclusive, você, com esses aplicativos, quando você precisa acessar um site, você não precisa nem informar a senha. Esse próprio aplicativo consegue identificar o site que você quer acessar e ele mesmo já entra com a senha e valida o usuário. Então, o usuário para de ter que memorizar essa quantidade enorme de senhas. E tomar muito cuidado para não puxar um aplicativo falso também, né? Porque os criminosos podem até fazer isso, né? Um aplicativo falso de segurança de senhas, e aí que o golpe vem, né? Exato. A outra dica também é você sempre instalar aplicativos das lojas oficiais. A gente está falando muito, né, principalmente para smartphones, né? Para celulares, usar a loja da Apple, usar a loja do Android, a loja do Google, e não instalar programas de outras fontes. Existia um programa bem conhecido, ele atuou no mundo todo, chamado Covid-19 Tracker, que ele se apresentava como um aplicativo para informar as pessoas sobre a pandemia, e na verdade ele era um aplicativo malicioso que roubava informações do celular da pessoa. Aqueles joguinhos de Facebook, por exemplo, ah, saiba a sua idade, saiba quando você vai morrer, essas coisas assim, né? Saiba como você vai ser no sexo oposto, isso também rouba dados dos usuários também, né? Sem dúvidas. O ano passado foi muito famoso aquele aplicativo que você informava uma fotografia, e aí ele projetava você mais velho, tem muito disso. Nada que se apresente como sendo grátis, que ele vai e ele te cobra, né? Um dado pessoal, uma fotografia, alguma coisa, alguma finalidade por trás sempre tem. Muito bem, normalmente o alvo dos criminosos são os contatos da nossa agenda, então qualquer um de nós pode ser vítima. É preciso desconfiar dessas ligações que pedem códigos e dados pessoais, não é? Sim, sem dúvida. Aquela dica do segundo fator de autenticação, ele ajuda muito também a proteger nesse sentido. Então você nunca confiar só na senha e está sempre protegido também com mais uma camada de segurança, que é o que a gente chama, que é o segundo fator de autenticação. Tem ainda os chamados phishings, que é quando os cybercriminosos aí enviam mensagens, faltas falsas para os nossos celulares com links idênticos dos nossos bancos ou operadoras de cartão. Como é que a gente pode descobrir que a gente está dentro de um ambiente malicioso, criminoso, já que a clonagem é quase perfeita? Hoje os golpes são muito perfeitos e fica muito difícil para o usuário normal identificar que ele está em um ambiente falso. Então, assim, a melhor dica é evitar que ele chegue até esse ambiente falso. Então, no caso dos golpes de phishing, as dicas principais são nunca clicar num link que você não tenha certeza da fonte, quer você tenha recebido esse link num e-mail, num Facebook, num WhatsApp ou em qualquer outro programa que você recebe mensagens, né? Não abrir nenhum arquivo que também você não tenha certeza absoluta da fonte. A dica também de você não instalar nenhum programa, porque às vezes um programa falso te leva a um site também falso. E, de novo, o segundo fator de autenticação ajuda a proteger, porque normalmente nesses sites, os sites mais sérios hoje, todos pedem esse segundo fator de autenticação. Então, se você não estiver no site real, não vai dar certo aquele número que você vai informar. Então, você não vai conseguir, o criminoso não vai conseguir fazer com que você acesse o site falso. Então, por isso é importante também. Agora, nessa época de pandemia, tanta gente já está trabalhando em home office, em casa, né? Os computadores pessoais, que normalmente não têm sistemas sofisticados de segurança, como nas empresas, por exemplo, também podem ser alvo dos criminosos, não é? Sim, o home office aumentou muito os golpes digitais, principalmente com o tema, com o assunto pandemia. Então, é muito comum as pessoas, né? O usuário, ele baixar a guarda de segurança quando ele trabalha na casa dele. Ele normalmente tem um nível de atenção quando ele está trabalhando na empresa, e quando ele está na casa dele, esse nível de atenção é comprovadamente menor. Então, como os criminosos sabem disso, que o usuário tende a se dispersar mais, e eles aproveitam dessa situação. Então, a dica é redobrar a atenção quando você está trabalhando de casa. Agora, é importante manter o antivírus atualizado, né? Mas quando isso não acontece, quando a pessoa não tem um antivírus eficaz, pode ser que o computador seja invadido. E aí, os arquivos são criptografados, né? Aí aparece aquela imagem. Se você quiser liberar os seus arquivos, pague, às vezes até em criptomoeda, né? Para que os seus arquivos sejam liberados. Quando isso acontecer, qual é a recomendação que vocês fazem? É, esse tipo de vírus, né? O que a gente chama de ransomware, né? O vírus que ele sequestra os dados da vítima, né? Ele criptografa, ele embaralha todos os dados da vítima. E, nesse caso, não tem muito o que ser feito. A recomendação é que o usuário não pague o sequestro. Em 80% dos casos, a vítima paga o sequestro e acaba não recebendo a chave que libera, que devolve os dados para ela. Então, ela fica sem os dados e sem o dinheiro. Como, normalmente, é utilizado criptomoeda para esse tipo de pagamento, também é muito difícil de rastrear o criminoso. Nesses casos, a melhor solução é você manter sempre um backup. É você ter sempre uma cópia segura dos seus dados. E, para esse caso específico de ransomware, né? Não vale você falar, ah, eu tenho um backup na nuvem. Eu sincronizo todos os dados que eu tenho no meu computador com a nuvem. Nesse caso, se o seu computador estiver ligado, conectado na nuvem, no momento em que esse vírus estiver sequestrando os seus dados, né? Criptografando os seus dados, ele vai fazer a mesma coisa com os seus dados lá na nuvem. Então, a recomendação aí é você ter o que a gente chama de backup offline. Ou seja, você fazer o backup num HD, num pendrive ou num HD externo, por exemplo, e manter esse dispositivo sempre desconectado do seu computador. Só conecta quando você precisar atualizar o backup. Tá certo, a gente começou com o Vaini Barreira, sobre segurança cibernética. Ele que fala direto de Portugal e trouxe mais novidades aqui para a gente, para a gente se manter seguro no ambiente de rede social, de internet, no celular, enfim. Vaini, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço, Tiago. Boa tarde, obrigado. Obrigado.